Cristo nos convida, venham meus amigos Cristo nos envia, sejam missionários Juventude, primavera, esperança do amanhecer Quem escuta este chamado, acolhe o dom de crer Quem nos dera, você é terra, vosso mundo todas O vosso amém, i o ossegni, altruim monim Miłosierdzia dosto proz Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać był się Vem aqui, a sierva do Senhor, hagas de mim segundo palavra.